Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma participação super especial para a nossa aula de Hora do Conto. Vocês sabem quem é? É o Celquinho! Isso mesmo! Ele estava morrendo de saudade de vocês, vocês acreditam? E hoje ele vai assistir a história juntinho conosco. Assim, bem juntinho. Vocês sabiam que o Celquinho é um menino muito curioso? E além disso, ele usa a imaginação dele todo dia. Na hora da atividade, na hora da brincadeira, na hora de fazer uma pintura, na hora de ler um livro, de ver um filme, ele está sempre usando a imaginação dele. Pintinho pode ser cor de rosa, o céu pode ser preto, o ovo da galinha pode ser azul. Vocês sabiam disso? Por isso, basta usar a imaginação. Então, hoje, na Ciranda das Cores, nós vamos ver uma historinha que vai usar muito da nossa imaginação. Vamos lá? A história de hoje é a Ciranda das Cores. Um texto de Sasquia Brígido com ilustrações de Marisa Brito. Numa clara manhã de sol, o azul do céu e do mar resolveu com as outras cores conversar. Chamou o amarelo do sol, o vermelho da maçã, o verde do capim, o branco das nuvens e se pôs a falar Vamos brincar de trocar de lugar? As cores acharam a ideia bastante divertida. E como estrelas cadentes coloridas, todas bailaram no ar. Giraram e giraram e a cada giro inventavam um lugar. Depois de novo, giravam até reencontrar o mesmo lugar e o mundo de cores reinventar. E rapidamente tudo ficou diferente. O céu ficou vermelhinho, de doer nos olhos da gente. As nuvens ganharam uma cor amarela e reluzente. O verde se espalhou pelo mar e toda a areia da praia se fez azul. Tudo se modificou, de sul a norte, de norte a sul. O jumento ficou parecido com o boi-bomba, pois todas as cores decidiram o bichinho enfeitar. O pintinho, que antes era amarelinho, agora ficou azul e rosa. A galinha, após botar ovos da cor de chocolate, se exibia toda vaidosa. Naquela manhã, o mundo um novo colorido ganhou. E toda essa história começou quando o papai deixou cair, sem querer, bem mais que um pinguim de tinta sobre o papel. Foi tanta tinta que o desenho que o menino acabara de fazer ficou todo coberto de azul. Mas em vez de chorar, o menino convidou o azul para com todas as cores brincar. Deu asas à sua imaginação, deixou seu coração falar e as cores começaram a cirandar. No giro da ciranda das cores, o menino se encheu de ideias. Descobriu que sempre é possível a nossa história reinventar, o nosso futuro colorir e nosso mundo transformar. E essa ciranda é assim. Não começa em você e nem termina em mim. É uma história sem fim.